E daqui a pouco tem a apresentação de um documentário com os atores friburguenses, Bernardo Fonseca. Olá, Anne. Daqui a pouquinho tem a exibição do filme Friburguense, o curta-metragem Sinais. E quem está nesse filme também é o ator friburguense, Bernardo Dugin, que está aqui ao meu lado. Bernardo, diz pra gente sobre o que é o filme. Sinais é um filme que conta a história de um estudante de medicina depressivo que ele recebe o convite dos amigos do Rio de Janeiro para passar as férias em Nova Friburgo, em janeiro. Durante essas férias acontece o evento climático, eles ficam isolados dentro dessa casa e ali tudo acontece, muita coisa muito suspense, muita adrenalina dentro dessa casa. Aqui de Nova Friburgo temos o ator também Gabriel Borges, que faz parte do filme, eu e o Bernardo Dugin, o filme tem direção do Guilherme de Castro Azevedo, que é um diretor muito bacana, fez a assistência de direção da novela Velho Chico na Rede Globo. Então está todo mundo convidado, daqui a pouquinho tem exibição de sinais. Agora, diz pra gente onde vai ser essa exibição, é a partir de que horas? Oito horas tem uma sessão e às nove tem outra sessão. Fica num restaurante no terceiro piso, pertinho da antiga rodoviária, Rua Modéstia de Mello, número 11. Então só reforça pra gente, qual horário oito horas e às nove? Isso, tem duas sessões, a entrada é franca, gratuita, uma sessão às oito e outra sessão às nove. Eu e Gabriel Borges estaremos esperando todo mundo lá. Tá certo, Bernardo, muito obrigado pela entrevista. Fica aí então a dica para os telespectadores. Bernardo Fonseca, para o Zoom TV Jornal.